Jacarés e crocodilos matam centenas de pessoas no mundo inteiro a cada ano. Perigo não alimente nem moleste. Em geral, as pessoas subestimam a velocidade destes répteis em terra. Isso pode ser um engano fatal quando se comete outro erro comum, tentar alimentá-los à mão. Crocodilo. Na Costa Rica, o funcionário de uma reserva de vida selvagem alimenta o crocodilo para divertir os turistas. Basta um escorregão na areia para acabar com toda a diversão. Ai, meu Deus! Silêncio, por favor! Silêncio! Se alguém tão experiente escapa assim por pouco, a tentativa de um leigo de fazer a mesma coisa pode ter resultados fatais. Silêncio, por favor!